Eu sou a Mia Incrível demais Será só um sonho Ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo Corde comigo Quem sabe hoje salvo o dia de alguém Vem voar comigo, vem Yeah, 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 yeah Com Iucuimo eu vou também Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá sou a Mia e o mundo é meu Cruzando a Ponte do Arco-Íris Versão Brasileira Back Studios Meninos, eu estou a caminho da mansão para trabalhar Então comam logo alguns Branca, você é demais Ah, eu também acho e sou mesmo Ei, eu falei alguns Todos eles contam como alguns Vai lamber os dedos também? Tchau Tchau Tarzão Pega sua moto, rápido Tchau 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 Violeta, cadê você? Deveria estar treinando Você desce aqui Mas o Tarzan... Você não pode entrar na propriedade Não depois do que aconteceu Ela vai te jogar num calabouço Tem um calabouço? Isso surpreenderia você? Conhece a Condessa Não se preocupe Eu acho o Tarzan Que bom que você parou, Mario Eu não consigo colocar essas botas de corrida O zíper emperrou Você acha que pode me ajudar se eu pedir por favor E sorrir assim pra você? E eu também posso te demitir Eu não sei por que não serve Os meus pés são tão pequenininhos Você notou? E essas são botas super caras de montaria Ah, eu tava reparando como são bonitos e delicados os seus pés Você quer ver meu outro pé? Ai, você tá aí e é, seu danadinho Ai... 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 Como se atreve? Me deixa em paz Olá, Mia Olá, Mia Diga sua senha Pelos olhos de outro desvende a farsa Aquele que ainda dorme é da mesma raça Ah... Ah... Ou... Ah... Bom dia, amigos elfos E não elfos Como estão todos? Oi, Nia Estamos ajudando a cuidar dos animais Nossa, que isso Eles estão muito comportados Você fez um ótimo trabalho com eles Um tchau Valeu Eu acho que eles gostam mais daqui do que daquele circo desagradável do Rixel Oh, vocês gostam, vocês gostam Então, eles ainda não estão completamente adestrados E enquanto o Rixel estiver aqui, eles ainda podem cair na magia dele E aí, me conta o que aconteceu com aquela menina, Vária? Eu não tenho visto ela, talvez tenha voltado Ainda praticando essa aterrissagem, né? Oi, pessoal O que a gente vai fazer hoje? Mestre, o senhor está parecendo tão descansado Não há tempo pra você, seu patife Você está acabado Já era um erro Eu não diria tanto, né? O unicórnio, a lágua agora tem a coroa A chave para a ilha do arco-íris E se os elfos chegarem lá antes de você Eles vão ter uma arma que vai ser a sua ruína Sabe pelo menos onde fica essa ilha? Mas é claro que não Mas eu tenho um plano, um bem brilhante E há um plano de várias partes que eu vou descrever agora Eu não estou nem aí para o seu plano Só chegue lá antes deles Estamos entendidos Estão entendidos como uma piscina de gosma verde Eu preciso de um plano Plano, plano Só querem saber de planos Aqui Mas o que é isso? Isso é uma frigideira, não é um plano Não diga É a sua vez de cozinhar O Tuquito está com fome e está chato Você vai ter que fazer isso hoje Eu estou indo para a ilha do arco-íris Para impedir que aqueles elfos chatos façam um antídoto Eu tenho um plano Ah, não brinca E qual é? Não se preocupe com os detalhes Mas eu posso dizer que é uma operação de um homem só Vamos lá, garga Eu espero um jantar quando eu voltar Não conta com isso Eu tenho que citar o oráculo Oráculo? Pode falar, Mia Pelos olhos de outro desvende a farsa Aquele que ainda dorme é da mesma raça O que é isso? Poesia centopiana? É uma dica Com sorte vai nos ajudar a achar o chifre de Jade Então a Solana e a Shiva ainda não o acharam? Nós vamos descobrir Para Solana e Shiva Vamos lá, um tchau Ei, esperem por mim Eu quero me juntar ao grupo de busca Desculpe, mas não pode ir com a gente Você não consegue voar ainda Você mesma disse Não me diga o que eu posso Eu não posso fazer, Mia Talvez seja melhor ficar e ajudar a Lazita Vamos, galera O estábulo dos animais precisa de uma boa limpeza Preparada para sujar as mãos? Eca Olha só, e que tal eu te ensinar a voar Depois que a gente acabar a limpeza? Procuramos na costa inteira Foi a coisa mais próxima que achamos É meio que a forma de um chifre E é tudo feito de uma coisa verde, então... Jade! Mas eu não sei como isso vai levar alguém à ilha do arco-íris Eu acho que ainda tem alguma coisa embaixo das plantas Olha! É mesmo Eu estou vendo também Isso é o chifre de Jade Vocês conseguiram! Conseguimos? Conseguimos! Eu sabia que estaria aqui A Shiva achou que estaria na costa leste Mas eu falei Não mesmo Ele tem que estar aqui Bom trabalho das duas Agora voltem ao palácio e informem a descoberta Você ouviu isso? Ele disse bom trabalho O chifre aponta pra lá É difícil ver com toda essa névoa A questão é Onde os quatro anéis se encaixam Um tchau! Olha! Que incrível! Ai, ainda não consigo ver nada Será que temos que ir lá no meio daquela nuvem? Espera! Pelos olhos de outro desvende a farsa Galera! Tem que ver isso! Uma ilha cercada de arco-íris Eu acho que esse é o lugar Vamos! Não podemos ir todos Alguém precisa ficar e cuidar do chifre de Jade Se alguém roubar essa chave Você está certo Boa lembrança Então, quem vai ser? Sempre quem pergunta Um dia, quando eu for rei Eu vou revogar essa regra Aqui! O Pando me deu isso Ele chama de Transportador de Água do Arco-Íris É só um frasco E tá meio cheio de chá de fruto de perdiz É, ele realmente queria ajudar Nossa, é tão incrível Agora eu entendo por que toda essa ilha tem que ser protegida É porque é muito bonito aqui Isso! Você está indo muito bem Você viu isso? Eu estava voando Pelo menos por alguns segundos É, é verdade Você melhorou bastante Agora eles não vão ter desculpas Para me deixar fora das aventuras Lazita! Adivinha o que achamos? É! O chifre de Jade Bem ali na costa oeste Eu previ isso E estão indo para a ilha do arco-íris Agora mesmo Não vou perder isso por nada Até o ar é diferente aqui Não acha que é meio doce? Talvez Um tchau Aqui não é incrível? Bem-vindos, viajantes Eu sou o Garnivera Protetora da ilha do arco-íris Vocês devem ter vindo de longe Você consegue falar? Todos os unicórnios conseguem Quando estão na ilha do arco-íris Qual é o seu nome, jovem? Um tchau Foi assim que eu sempre imaginei a sua voz É a sua filha? Nossa, visitantes A gente nunca teve visitantes aqui Meu nome é Flair Qual é o seu nome? Eu É Bem Essa pena no seu cabelo Nossa, é tão linda Uau Sabia que essa pena era do meu pai, o Ono? Eu sou o filho dele Ôn Tchau Ele não visitou você aqui? Não Mas eu o vi protegendo o chifre de Jade há muito tempo Ele era o fiel protetor da ilha do arco-íris É um prazer te conhecer, On Tchau É Eu tô conseguindo Eu sou tão boa quanto a Mia Ai Mais rápido, Garga A gente tem que achar aquela ilha infeliz antes do dia acabar Mantenha os olhos abertos Quem é aquele elfo desastrado? Eu nunca vi por aqui Talvez esteja seguindo os outros que estão indo para a ilha do arco-íris Vamos seguir A distância E fica camuflado, hein? Ah 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 O que você tá fazendo aqui? Ah Você não sabe? Eu vou melhor do que todos agora Então posso ir até a ilha do arco-íris também Ah, desculpa Não pode Por quê? Porque a Mia disse Agora, Garga Pega eles Ha, ha, ha Rixel Vão me falar agora onde está a ilha do arco-íris Ou eu vou transformar os dois em pedaços de carvão quentinho Ah Eu não quero virar carvão Me solta A gente não tem escolha Vamos embora Espera Você não pode ir sem mim Você não voa melhor do que todos? Ah Deve ser o caminho Garga Os elfos nos levaram direto para lá Ha, 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 ha Mas nós só tivemos pais por aqui desde então. Eles fazem um casal tão fofo. Acho que são muito fofos. Mas vamos. Temos que pegar a água de arco-íris. Só pode ser isso. É! A fonte do arco-íris. A água desta fonte é tão pura que pode neutralizar até a mais venenosa das poções. E é exatamente disso que precisamos. Mas tem algo que precisam saber. A fonte tem vontade própria e ela só vai dar a sua água para o atual rei dos unicórnios. Só pode ser o On Chau. O pai dele era o último rei dos unicórnios. Mas ele não está mais entre nós. Olá! Eu sou o On Chau, rei dos unicórnios. E eu queria saber se podemos coletar a água que precisamos da sua fonte. Isso é um sim? A fonte negou seu pedido. Desculpe, On Chau. Isso só pode significar que você não é o atual rei dos unicórnios. Mas eu tenho a coroa do meu pai. Rápido! Vamos nos esconder! Meu anel! Como eu vou fazer para alertar os meus amigos? Nós vamos ter que achá-los. Fique escondida e não se mexa. Ele é perigoso. Eu venho te buscar logo. Extraordinário! Ilha d'Orpo Iris. Eu achei! É magnífica! Agora queime tudo por aqui. Agora já chega! Então se o On Chau não é o herdeiro... Então quem pode ser? Esperem. Que cheiro estranho é esse? Fogo! Mor, o que você... Rixel, ele está aqui. Temos que impedi-lo. Só para você saber, eu sou uma princesa elfo. E não é assim que a gente faz as coisas aqui. Você tem muita coragem para um elfo que não sabe nem bater as asas. Eu sei sim! Eu tive geralafantes de três dedos mais graciosos que você. Mas vamos ver se você sabe voar mesmo. Acabou, Rixel. Pode parar mais perto e a menina vira torrada. Agora, eu sugiro que vocês saiam da ilha e esqueçam da sua preciosa fonte do arco-íris. Eu já vou fervê-la para o meu chá da tarde. Mas, Rixel, a gente já pegou a água do arco-íris. Está bem aqui. O quê? Não! Um tchau. Vamos lá. Alguém pode me ajudar? Estão na ponte! Agora! Agora! Bom trabalho, um tchau. Eu acho que ele pegou mais água do que ele queria. Ai, desculpa, um tchau. A gente vai achar uma forma de pegar a água do arco-íris. O que é isso? Aposto que o moço está procurando por isso. Vamos lá. Vamos voltar para a ilha. Ah! Bom, deu tudo certo. Ainda bem que eu apareci para entregar aquele Rixel para vocês de bandeja. Me diz o que você está fazendo aqui. A gente falou para você ficar lá no palácio. O Rixel, por acaso, seguiu você? Escuta, foi tudo culpa minha. Eu deixei a Vária cruzar a ponte de luz e eu deixei ela sozinha quando o Rixel atacou. Mô, por que você fez isso? Não importa agora. Precisamos descobrir como vamos conseguir a água do arco-íris. Porque se o On Chao não é o rei atual... A gente não está vendo alguma coisa. Pelos olhos de outro, desvende a farsa. Aquele que ainda dorme é da mesma raça. Ainda dorme? Talvez o rei ainda esteja entre nós. Ele só precisa ser acordado. É claro! Um tchau! Você foi o único filho. Se você não conseguiu pegar a água, só pode querer dizer que o rei dos unicórnios, o seu pai... Ainda está vivo! É! Isso é ótimo! Vai procurar por ele? Desde quando os unicórnios falam? Precisamos achar o meu pai! Vamos lá! Vamos lá! Tá bom, tchau! Tchau, Garnivera! Tchau, Flair! Obrigada por toda a ajuda! Vamos voltar para visitá-los logo, eu prometo! Fofo não é? Pega aí, Mô! Deixou cair alguma coisa? Meu anel da amizade! Ah, valeu! Tchau! Bom, eu acho que eu tenho que ir agora. Tchau! Parece que eu tenho que ir também. Olha só, um tchau! Da próxima vez, a gente vai achar o seu pai. Tarzan? O livro! O livro! Mário! Você viu! Ai, que bom que pegou! Onde você estava? Você leu? Até parece que eu ia ler o seu diário. Eu nunca faria isso. Fico te devendo essa. É, e umas respostas também. Pra onde você foi de repente? Eu tinha uma coisa importante pra fazer. Eu prometo que eu vou te contar tudo, algum dia. Algum dia. Eu prometo que eu vou te contar tudo, algum dia. Eu prometo que eu resolvi aqui no dia. Eu não sei.